Boa noite. Hoje vamos falar do sorteio das meias finais da Liga Europa que realizou-se em Lyon. Começamos. Jacques Olympique de Lyon. Mais uma tarefa difícil para Anthony Lopes, mas a sorte continua a ter boa. Celta de Vigo Manchesteru no TED. José Mourinho volta a jogar em Espanha, frente a uma equipa galega que joga-se na Liga Espanhola. A sorte sempre foi para a equipa galega, digamos assim. A final da Liga Europa está marcada no dia 24 de maio, no Friandes Arena em Solna, Estocolmo. O vencedor da primeira meia-final, entre o Ajax e o Lyon foi escolhido para jogar em casa, devido às propostas administrativas pela UEFA. É tudo por hoje. Até amanhã e bom fim de semana.